O governador Elmano de Freitas, do PT, esteve na manhã desta terça-feira em Calcaia para visitar obras que contam com recursos do governo do Ceará. Acompanhado do prefeito da cidade, Vitor Valim, do PSB, a visita teve também gestos em relação à eleição de 2024. Apesar de ter sido eleito em 2020 na oposição, Vitor Valim começou a se aproximar do grupo governista ainda no início do mandato. Em 2022, apoiou tanto a candidatura de Elmano como a de Lula, que concorria pelo PT à presidência da República. Para 2024, ele falou que quer contar com o apoio do governador e do ministro da Educação, Camilo Santana, também do PT. Em resposta, Elmano disse, abre aspas, o meu você já tem, fecha aspas. Pouco antes, o governador havia destacado como um gesto importante reconhecer, abre aspas, o esforço e trabalho do prefeito, fecha aspas, e que para 2024 quer garantir que o projeto político de Calcaia permaneça alinhado com o governo do Estado. Todos os detalhes sobre como estão as movimentações para as eleições municipais de 2024 no Ceará, você confere lá no site do Diário do Nordeste.